Por essa ninguém esperava, né? Vamos falar aqui, pessoal, sobre um ponto importante do Bolsa Família, as novidades para o ano de 2024 e também vamos falar também sobre o saque que a Caixa Econômica Federal já vai começar a fazer o saque a partir da próxima semana, na outra semana ainda, tá? Não na próxima ainda porque o prazo é um pouco mais esticado, mas o valor já está 100% disponível na conta. Boa noite a todos vocês aí, vocês que acabam de chegar agora aqui no canal. Aproveita agora para deixar o seu gostei, para deixar o seu like e também se inscreva no canal. Gente, por essa ninguém esperava. Muita gente sabia que o Crais, ele é um potencial ali do Bolsa Família, tá? O Crais, ele não faz só a fiscalização, ele faz entrega de tudo. Faz entrega de cartão, de alimentação, de 330 reais por sinal, algumas cidades, outras é apenas um valor inferior, tá? Mas pode chegar, o cartão de alimentação pode chegar a 330 reais. Ele faz distribuição também de kit antena, faz distribuição também de celulares, de chip, né? Mas isso é outro ponto, tá? Não é questão, é um ponto mais específico que depois eu trago para vocês. E também faz a distribuição de vários benefícios, sabe? Várias coisas. Ele tudo é pelo Crais, é do Cadastro Único. Você faz o Cadastro Único e o Crais é um dos pontos de apoio onde vocês conseguem fazer tudo, resolver a situação de atualização, de cadastramento e tudo. Só que o Crais, ele, muita gente analisa o seguinte, o Crais, ele é fundamental para dizer se você tem direito a Vale Gás, saber se você tem direito a um auxílio, por exemplo, auxílio fecha básica, ou até mesmo em Vale Alimentação, ou um décimo terceiro do Bolsa Família que será pago em Pernambuco. Isso tudo interfere bastante no Crais. Por quê? Porque o Crais, ele que faz todo esse levantamento, certo? E eles vão te dar. Por isso que vocês recebem visita no Crais, tá? Muita gente não sabia, mas o Crais é a peça principal desse pilar. Ele é o principal ponto para poder ter o seu benefício na sua casa. Ele faz a fiscalização, ele vai ver na sua casa um agente, ele faz todo o que... Quando você recebe uma visita do Crais na sua casa, eles não estão indo porque é só para saber, não. Ele está indo para ver também a sua localidade, a sua casa, o que você tem aí. Isso tudo também faz com que eles tomem algumas decisões. Vou dar um exemplo aqui. Você tem duas famílias, cada família dessa tem quatro filhos. Cada um tem o mesmo patamar. Cada um recebe Bolsa Família, não tem renda, vive desempregado, alguma coisa. Só que quando ele chega numa família, ele vai ver que a casa, o local é melhor a casa, a estrutura da casa é melhor. Ele vai ver que você tem alguns móveis também. Isso também conta, também vê que você tem uma condição melhor do que a outra família. Quando ele vai tomar uma decisão de botar os mais vulneráveis para receber o Vale de Gás, ele vai escolher quem? Com certeza a outra família que vive na situação mais difícil. Às vezes não tem geladeira, não tem nada. Ele está vendo que aquela família também vive em situação de extrema pobreza, além da outra. Só que a outra tem condição melhor, tem condição de sobreviver melhor do que a outra família. É um dos pontos que o Crais faz com que uma mudança dessa ele consiga entender. Muita gente, às vezes, mora em apartamento. Quando você mora em um apartamento, em um condomínio, o Crais entende o seguinte. Então, se a pessoa tem condição de morar nesse apartamento, é porque a pessoa tem condição de terreno, porque tem que pagar condomínio, tem que pagar isso. A gente sabe que muita gente que mora em condomínio, que já recebe o Vale de Gás, que não deveria receber, porque deveria receber aquelas pessoas mais carentes, pessoas mais humildes. Isso não quer dizer que a pessoa mora em um apartamento, que não tenha condição. Que tenha condição. Não, às vezes a pessoa não tem condição. Viva ali na situação difícil, pagando um condomínio ou outro, um maior sacrifício do mundo. Eu até entendo, mas tem pessoas que estão pior do que aquela pessoa. E aí, ele escolhe sempre aquelas pessoas que vivem na situação mais de extrema pobreza. Por isso que é um dos pontos que o Crais, ele é importante para a vida de muitos brasileiros. Tá bom? É isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ótimo domingo. Amanhã eu vou... Mais tarde eu volto com outras informações. Valeu e até a próxima. Tchau.